Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que me fala, sou eu, Jalreis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, bora falar sobre o Felipe Conceição que pediu um pouco de paciência após a derrota do Cruzeiro Ele diz que é o início de um processo, né? O time celeste foi derrotado por 1x0 pela Caldense nesta quarta-feira do Mineirão A gente fez o pós-jogo ontem, mostrou os melhores momentos, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a entrevista coletiva do Felipe Conceição, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso E também deixe nos comentários se você concorda ou não com o técnico Porque o Cruzeiro, galera, chegou ao seu segundo jogo sem vitória no Campeonato Mineiro Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Felipe Conceição foi derrotada por 1x0 pela Caldense no Mineirão O treinador admitiu o desempenho abaixo do esperado, mas pediu paciência com o início do processo E a mudança na filosofia de jogo em relação à última temporada Ele disse o seguinte, abre aspas Tivemos dificuldades na parte ofensiva e também na parte defensiva Não fizemos um bom jogo É o segundo jogo da temporada A gente sabe das dificuldades de um início de trabalho Mas a expectativa hoje era de a gente dar mais um salto Mais um tijolinho na construção e ter uma atuação melhor Invelhezmente não aconteceu Reconheceu aí o Felipe Conceição, né? Embora o Cruzeiro tenha finalizado aí 17 vezes na partida O time Celeste mostrou certa falta de repertório Para conseguir entrar na área da Caldense Com a bola dominada, né? E defensivamente a Raposa foi extremamente frágil E deu um espaço para infiltrações do adversário O treinador explicou que esse já era um problema esperado E disse o seguinte Muitas falhas são culpa dessa mudança de filosofia que estamos implantando Jogar com uma linha alta numa equipe que estava acostumada a jogar com bloco baixo Isso cria dúvidas em alguns momentos Enfrentamos uma equipe que fisicamente, em termos de ritmo, está à frente nossa E é normal pelo período de preparação Perdemos esse jogo no tempo, né? Esse tempo no jogo e isso nos trouxe dificuldades durante a partida Mas faz parte desse início de processo É trabalhar para a próxima partida e infelizmente não temos muito tempo Mas é recuperar, ter tranquilidade Entender que estamos no início do processo Com o passar do tempo as coisas vão melhorar Prometeu aí o treinador que terá apenas uma sessão de treinos Com todos os jogadores à disposição antes do próximo compromisso, né? No sábado, às 9h30 da noite, o Cruzeiro visita o RT Em duelo marcado para o Zama Maciel, empato de Minas Ao fim da segunda rodada, o time select ocupa a nona colocação no estadual Com apenas um ponto somado, né? Então, a gente ainda não está numa situação legal, né? E ontem, né? A gente tinha até comentado aqui, no vídeo de pós-jogo, né? Sobre essa atuação do Cruzeiro, né? E eu tinha falado aqui, antes da... Eu gravei o vídeo antes da entrevista coletiva, né? Do Felipe Conceição, o vídeo de pós-jogo, né? E a gente tinha comentado aqui Sobre o início de filosofia Você vê que os jogadores não estão acostumados, né? Igual o Felipe Conceição falou, né? É um início de filosofia e a galera ainda não... Não, tipo, não entendeu muito bem Até que eles entenderam, mas eles não estão conseguindo fazer com naturalidade, né? Isso aí vai levar um pouco mais de tempo, né? E eu gosto desse estilo de trabalho, né? Bola no chão, qualidade, dar chutão só atrasa, né? E ir construindo a jogada no meio de tabela, passagem de jogador e essas coisas, né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada durante algum tempo, né? E o Cruzeiro vai trabalhando, né? E em relação a algumas escalações de jogadores, né? Eu tenho certeza aí que com o passar do tempo Ele vai escolhendo aí a melhor equipe, né? Pra começar iniciando A melhor equipe pra jogar, né? A gente fala muito aí sobre o Alan Ruscha ser o titular Mas eu acho que ele é o cara certo Pra ser titular nesse time do Cruzeiro Hoje, né? Tipo, eu acho que é agora A menos que ele mude o esquema tático Pelo menos que a gente viu nos dois primeiros jogos O Cruzeiro tomou dois gols ali Em contra-ataque, né? O Matheus Pereira Em campo Ele não atua muito na lateral esquerda, né? Quando ele entra, você viu ontem Quando o Matheus Pereira entrou O Cruzeiro jogou com três zagueiros Manuel Adriano voltou pra zaga de volante Ele voltou, foi de zagueiro E o Ramon Três zagueiros O Matheus Pereira estourou pra frente Porque não fica muito, né? E ele teve que recuar o Adriano Então, né? Tipo, o Alan Ruscha é o cara que não saiu tanto Você viu, né? Mesmo quando ele saia de vez em quando ali Ele voltava um pouco mais rápido Não descia tão fundo Ficava ali na intermediária e tal Não ia no fim do campo ali Pra tentar criar jogada, né? Mas é claro Vai dar uma briga legal E a gente tem que ver isso aí O melhor vai jogar Com certeza Isso eu tenho certeza, né? Até porque O Felipe Conceição é um cara que trabalha muito Com a base, né, galera? A gente pode ficar tranquilo, né? Nessa parte de jogadores Vocês viram ontem a partida Quem viu a entrada do Cloud Que jogou uma barbaridade Esse menino é muito bom, né? E pensar que com os treinadores antigos Ele não tinha tanta oportunidade, né? Nem jogava Nem pra falar a verdade Se não me engano Com o Felipão mesmo Ele jogou apenas uma partida, né? E o William Potker ontem Ele também não fez uma boa apresentação, né? Tipo, claro Ele é um bom jogador Igual eu tinha falado aqui pra vocês, né? Que ele é um bom jogador Na hora de criar espaço Na hora de criar jogadas Mas na hora de fazer o cruzamento Na hora de dar o passe final Na hora de chutar pro gol Ele não sabe Ele não serve Ele tem que melhorar Esse desempenho E não é que ele é ruim Ele não é ruim O cara foi artilheiro do Brasileirão 3, 4 anos atrás Da Série A Então, tipo Ele não é ruim Mas ele precisa Desenvolver melhor essa parte Precisa treinar mais essa parte, né? E o Cruzeiro inteiro Não só o William Potker No jogo contra o Berlande O Cruzeiro perdeu gol sem goleiro Que tinha 3 zagueiros na linha do gol Mas o zagueiro não pode usar a mão E o Cruzeiro perdeu o gol Perdeu o gol com o Rafael Sobbs Uma pequena área Só o Rafael Sobbs goleiro Chutou pra fora, né? Então, tipo Mano, a gente precisa desenvolver Um pouco desse trabalho, né? E é claro Isso aí vai vir com o tempo Eu tenho confiança, né? E, né? Claro Com a implementação aí Da filosofia do trabalho De Filipe Conceição Né? Claro Quando ela já estiver assimilada Pelos jogadores que ele tem aí Eu tenho certeza que vai dar certo Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a você que assistiu até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ative o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa o like E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau